E aí turma, firme, bom ou não? Então chegou um bocaxi aqui pra não descascar rapaziada Aqui é um Moto G, Moto G6, nem sei Ele já estragou aqui o botãozinho, a carcaça, o aro Então não compensa comprar a fitinha nova aqui Porque o outro botão não vai parar aqui no lugar No caso pra ficar bom tem que trocar a fita, o aro Pra colocar os botões tudo original Mas tipo o aro tem que trocar a tela também Aí ele tá funcionando, só que só não liga Funciona, só não liga Não liga por causa do botão Ele falou que o filho dele ficou enfiando um pauzinho aqui Pauzinho aqui até que arrebentou tudo Aí ele quer uma solução temporária Até o dia que ele for trocar essa tela Ele já trocar o aro Com o planeta e pôr A fitinha nova, tudo novo Então pra isso eu uso aqui Botãozinho de controle de longa distância Eu compro de muito aqui Então cartelinha cheia E ele serve certinho aqui pessoal Deixa eu pôr ele aqui Aí ele serve certinho ali Aí a ideia vai ficar assim Até a tampinha traseira aqui Quebrou, tá bem judiado esse telefone Ele falou que depois vai pra frente vai reformar aí Costumo pôr esse botãozinho aí De lateral ele fica só Só o lugar de clicar mesmo E eu vou só desmontar aqui Identificar onde vai As trilhas do Power E puxar Dois fiozinhos pra cá Isolar eles aqui Com a fita Qualquer coisa E colar ele aqui Com a cola quente Vamos vendo o que vai dar isso aqui pessoal Pelo menos na teoria vai ficar uma joia Vamos ver na prática Aparei aberto aí pessoal Já desconectei a bateria Vou conectar pra gente medir tensão Botão Power Ele costuma ter uma tensão nele Vamos medir aqui ó O primeiro aqui é terra Eu já bati continuidade do terra pra cá E deu terra Segundo aqui ó Já tem 1.7 Terceiro terra Quarto vem pra cá E o outro aqui Tá dando 1.8 Também Só que o Power É esses dois primeiros aqui ó Porque aqui tem tensão Eu fechei curto aqui pessoal Nesses dois primeiros Eu aparei e ligou Então a gente vai usar Esses dois pinos primeiro Aqui debaixo Agora pra saber Pra saber o Aonde a gente vai puxar os fiozinhos Tem que bater teste continuidade aqui ó Do segundo pino Que o primeiro é terra né Pra gente saber qual dessas Ilhotinho aqui ó Dá continuação com ele De bar do cabinho aqui ó De bar do cabinho aqui também tem Então deu continuação com a trilha debaixo do cabinho aqui pessoal Que ela Então aqui é Power E aqui A gente vai puxar um fiozinho daqui Que é a tensão de Power né O botão E pode pegar aqui no terra Pode soldar aqui Aqui ó Aqui também dá certo Um fio aqui E um fio aqui Aí nós vem e coloca o botãozinho aqui Vai funcionar Beleza de cruza Vou arrumar aqui Que eu vou precisar As ferramentinhas Volta aí Vou usar aqui pessoal Um fiozinho De bobina Fio esmaltado Que ele é Ele é isolado já Com esmaltezinho Aí só dá uma estranhadinha Na pontinha dele Pra pegar a solda Só aqui na pontinha mesmo Aí ele vai soldar aí No botão aqui ó Já tá na garrinha de jacaré Puxar dois fiozinho aqui primeiro Tremendo Delicatinho Cortar aqui Num tamanho generoso Aí caiu aqui Deixa eu alinhar de novo Aí depois eu coloco Fica fiozinho sobrando Pra soldar lá Primeiro que tem que estonhar aqui O terminalzinho do botão Pro fiozinho Pro fiozinho Soldar aqui Facinho Então vai ficar assim pessoal Fiozinho o botão Agora vamos lá pro celular Só encaixei o botão aqui Pessoal Eu não colei Tá solto aqui Eu só encaixei Pra mostrar pra vocês aí Que não vai nem precisar Pôr isolante embaixo Porque eu consigo entortar Os pinos um pouquinho ali Então os dois pinos aqui Não vai encostar na carcaça Eu olhei no microscópio Ali Tá uma distância boa Então aqui agora eu vou Jogar uma cola aqui ó Uma cola Aqui em cima Tipo Cola quente mesmo Vou derreter uma cola quente Bem Molinha Vou jogar aqui Depois eu venho cortando A cola E moldando aqui Do jeito que eu quiser Eu vou fazer aqui Vou ir fazendo aqui Pra ver se vocês Vocês entendem O que eu tô querendo dizer Aí É bom deixar ele Distante dos dois lados Que a cola entra daqui Entra ali Eu falo cola Mas é um silicone Aí vai firmar o botãozinho Bem nesse Onde eu quero Eu vou só Derreter ela aqui Colocar aqui Porque esse aqui Tem que fazer bem feitinho Porque senão fica ruim Se eu for filmar E fazer Eu não dou conta Então eu vou fazer aqui E depois eu vou mostrar Pra vocês Só cortando Eu dobrei o fiozinho Tá passando um fio Por trás do botão E o outro na lateral Vou pegar aqui O bastãozinho E vou Queimar um pedaço dele Na estação aqui Porque quanto mais quente Tiver a cola quente Mais dura ela fica Depois que ela seca Tem uma pistolinha aqui Mas ela esquenta pouco E pra esse serviço aqui A cola tem que tá Bem mole Mole mesmo Que ela que endurecer Não sai fácil Mas Vou pingar só uma gotinha em cima Por enquanto Vou pingar essa gotinha aqui Vou esperar seca aí Agora um pouco Pra mim continuar o serviço Por lá Se não o botão Sai do lugar Aí tem dinheiro Que essa estranha Vai prestar Não A cola Vai entupir o botão Vocês vão ver a mágica aí Vai ficar bom Pronto Agora que secou Pessoal Um pouquinho Vamos Injetar a cola aqui E aqui Nos cantos Com a pistolinha Agora Não tem dó não Depois ela vai cortar Depois ela vai cortar O excesso Pronto Aí injetei Dos lados E aqui Aí pra ela ficar Mais firme ainda Com cuidado Com cuidado Pode bater Ar quente nela Aqui pra ela ficar Mais firme Mais bem Com cuidado mesmo Ela vai derretendo E ela vai Entrando Nos cantinhos Que não Que a pistolinha Não consegue Injetar lá Ela acaba bem molinha Ela vai se Adaptar aqui No lugar Que a gente Tá querendo Pôr ela Cuidado 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 Ela já deu bem Uma chegada Onde a gente quer Que ela fica O botão Tá afogado Na cola Vamos esperar Secar E eu vou pegar Um bisturi Depois Aqui tem briga Não Eu vou tirar Essa parte Aqui Eu vou pegar Um bisturi Depois Tem que esquentar A navalha Do bisturizinho E tirando A cola Aqui Não precisa esquentar Muito não É só um foguinho Esperar secar Aquilo Já vem com o bisturi Já secou Eu vou pegar Esse bichinho Enferrujado Aqui Olha Aqui Eu tenho estação Aqui Tá ligado Aí eu venho Aqui Deixa eu pegar Um calorzinho Na lâmina E vou lá Na colinha A gente consegue Tirar O tanto Certo Tem que ser Meio Escultor Sei lá Artesanato Que mexe Com isso Aí Pessoal É fácil Esquentar Demais É perigoso Cortar No Carcaça Do telefone Então Eu só dou Um Só mesmo Onde eu quero Tirar Aqui Estou esquentando Um pouco Esse aqui Tem que ser No talento Se você Apavorar Aí tem que Fazer alguma coisa Errada Tem que Começar Tudo De novo Aí o desespero Toma conta Potãozinho Aqui Depois Vai Limpar Com A pinça Eu estou Chegando Mais perto Para Enxergar Aqui Só que É difícil Se ficar Alinhadinho Aqui Só Para A tampa Fechar Já está Bom Mas a ideia É essa Vai esquentando Por que Tem que esquentar Porque se eu Vim com a lâmina Fria Aqui E tentando Cortar Aqui A cola Dá de querer Sair junto Então Quando eu Esquento A lâmina É igual Cortar Manteiga Já vem Assim Corta Do tanto Que eu Quero Certinho De um lado O outro lado Aqui Tirar Um excesso Só ir Modelando Beleza Em cima Do botão É só Livrar A parte Zinha Branca Aqui Só Livrar A parte Branca Para o Botão Poder Clicar Já está Clicando Beleza De Creu Agora Agora Eu vou Só Fazer Os Retoques Aqui Mas A ideia É Essa Já está No lugar E firme Depois Com a unha Aqui Vou limpar Mas o botão Já não sai Daqui Mais A gente A gente Mostra Mais A gente Que Eu vou O Corto 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 Ali Corto Aqui Se quiser Que fica Mais Bonito Também Pode Passar O vento Quente Quente Meio Rápido Assim Aí A cola Fica Mais Bonitinha Começa A brilhar E Ficar Igual Igual A Todinha Ó Serviste Profissional Agora Eu vou Alinhar Aqui O Ferro As Coisa Para A gente Soldar Os Fio Zinho Aonde Tem Que Soldar A gente Já Está Nas Etapa Final Aqui Está O Botão Subindo Aqui A gente Tem Os Fio Zinho Aqui Tem O Ponto Que Tem A Tensão De Um Ponto 8 E Aqui O Terra Então Vamos Continuar Aqui Fazer Uma Bolinha De Solda Aqui Ó E Vou Estanhar O Fio Zinho Só Segurar Aqui O Fio Zinho E Ficar Estanhando Até A Soldinha Passar Para Ele Passou Para Ele Pessoal Agora A gente Vem Aqui Eu Não Sei Se Vocês Vê O Serviço Aí Já tem A tensão De 1.8 Lugar Lembrando que o botão não tem lado não Qualquer botão, qualquer lado é lado E aqui a gente vai pegar O terra agora Estanhar o fio Estanhou E fazer uma bolinha aqui Fez Beleza pessoal Bem soldado Quando a solda ficou boa É quando você pega o fio e torce O fio rebenta Mas a solda está lá Quando você puxa aqui Sai da solda ali É porque a solda não ficou boa não Todo jeito eu ainda vou conferir no microscópio Isso aqui tudo A solda tem que ficar bem brilhosa Também pessoal Põe no teste de continuidade E testa ver se não tem nada em curto Porque aqui Esse aqui não está em curto Não está Porque aqui é terra Aqui é tão pequenininho Que pode ser que a hora que for soldar o fio Solda o fio aqui E o fio é esmaltado Então pode dobrar ele aqui Beleza Está dobrado aqui Tranquilo Agora é só voltar o cabinho aqui para o lugar Levanta a travinha Encaixa o cabinho Pronto Botar o no lugar Bonitinho Cuidado aqui Até que aqui não precisa ter muito cuidado Está vendo Aqui ó Não tem que ter Esse fio aqui é de 1.8 Então não pode ficar perto Onde vai passar o parafuso Então joga ele para cá Bem na valetinha aqui Porque se não Deixar aqui Vai parafusar Vai furar ele Vamos fechar o aparelho agora Praticamente isso pessoal Está pronto Fechar o aparelho E bora para os testes Bom já coloquei a bateria aí O botãozinho Firme Agora vamos apertar o botão Já ligou E o serviço aqui Fica bom pessoal Que o botão Fica bem rente aqui ó A carcaça Então Poupa no bolso Pode Não gastar E aqui com a unha aqui ó Clica Beleza Com o dedo aqui também Clica A parte mais dura Só que com o tempo Esse fiapinho de cola aqui Vai saindo Então Apertei Apagou Apertei Ligou Apertei Apagou Apertei Ligou Então ficou Show de bola Vai economizar uma grana Por enquanto Aí o cliente A gente fala Não vou pôr esse botão Só por enquanto Mas já fiz em cima Aparei Então uns 3 anos A pessoa está usando Desse jeito aqui O brasileiro é assim Quando estiver funcionando Ninguém gasta dinheiro não Então o serviço foi esse O serviço de hoje Agora é só Parafusar tudo aqui Revisar o cliente E pronto Quem gostou Deixa o joinha aí Se inscreve Quem não for inscrito Aqui no canal Vai ter muitos vídeos aí De televisão Som Videogame De tudo Quanto é coisa eletrônica Eu Tento com certo Beleza pessoal Um abraço Para todo mundo aí Tchau 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 Tchau